E aí, galera, tudo bem com vocês? Vim falar aqui rapidamente sobre um concurso que acabou de abrir e que muita gente não está prestando atenção, principalmente a galera do Rio de Janeiro. Estou falando do concurso para bombeiros do Rio de Janeiro, é um concurso temporário, aliás, é um processo seletivo, melhor falando, temporário, duração de oito anos, não são dois anos. Esqueça a história de análise de currículo, nós vamos ter prova e TAF. E aí, claro, se você quiser saber um pouco mais sobre como é que está organizado esse TAF, entra no nosso site porque lá nós temos direitinho a descrição das etapas desse concurso e tal. Eu estou aqui para falar, na verdade, da quantidade de vagas e, principalmente, da remuneração. Então, vocês já estão acompanhando aqui do lado essas informações. Olha só, nós vamos ter aí uma quantidade muito alta de vagas, são 14 vagas no total, e nós do Psicologia Nova vamos preparar para a área que tem a maior quantidade de vagas, que é o psicólogo, psicólogo só, tá certo? Vocês encontram aqui do lado uma tabelinha com a distribuição dessas vagas, então fica muito esperto porque pode ser que você escolha uma localidade com pouca concorrência. Pode ser, mas, na real, velho, se garanta com o nosso curso porque nós vamos dar o nosso sangue para vencermos essa bendita banca chamada FUNRIO. Professor, e quando vai ser o dia da prova? Dá uma olhadinha aí também no nosso material. A prova vai ser no dia 10 de setembro, então tem muito tempo. Aliás, setembro não, perdão, outubro, 10 de outubro. Quem está começando a estudar agora, tem tempo de se preparar? Tem, gente, cai só Português e Psicologia. Tem curso de Português no nosso site com o professor Lucas Lemos, um grande abraço, professor. E tem o nosso curso também de Psicologia. Então, é rápido, estuda, resolve questão, fica tranquilo com relação a FUNRIO e vem conosco, porque, de verdade, nós queremos todas essas vagas. 14 no total é, mas nós vamos trabalhar para essas 10 aqui. Combinado? Mais algumas informações, então, aqui, importantíssimas para vocês. Nós vamos conversar direitinho com a turma, assim que nós formarmos o nosso grupo do WhatsApp, para dar algumas orientações que só vocês vão receber com relação a FUNRIO. Então, nós temos algumas cartas na manga ainda para essa linda e maravilhosa banca. Gostou? Acompanhe, então, sempre as nossas análises de edital e venha para o nosso curso, porque aqui é série A, ok? Nós não estamos trabalhando lá na Varze, não. Aqui é série A, de verdade. Um abraço, fica com Deus e até os próximos vídeos de análise de edital. Tchau.